Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Sema Show 2018 em Las Vegas. A gente está na frente do estande da Vortec Superchargers. Eles são famosos por fabricar superchargers para muscle cars americanos. Estou aqui com um exemplar deles. Esse daqui é um supercharger. Ele funciona como uma turbina na caixa fria. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é gigantesco, né? Esse aqui até é uma falta de educação. Ele é como uma turbina na caixa fria. Porém, o que substitui a caixa quente da turbina é essa parte aqui. Que ela vai ligada na correia do motor. Aqui fica bem fácil, ó. Ela vai ligada, essa polia vai ligada na própria correia do motor. E quem roda ele é o motor. Então, você roda aqui, ele acaba puxando o ar para dentro do motor. E ele tem uma função muito parecida com a turbina. Porém, qual que é a diferença? Os superchargers são lineares e as turbinas são exponenciais. O crescimento deles. Então, essa oportunidade de mostrar aqui para vocês eu não podia perder. Fica acompanhando aí os nossos vídeos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.